Olá, tudo bem? Bem-vindo ao AgroJornal. Como é o consumo de peixes aí na sua casa? Quais você prefere? Apesar da riqueza hídrica e do extenso litoral, o consumo no Brasil é baixo, metade da média mundial. Mas a criação de uma espécie especificamente cresce ano a ano e pode colocar a produção nacional em destaque, como a gente vê agora. É quase um mar de tão extenso. Essas são as águas calmas da hidrelétrica de Ilha Solteira, entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, no Rio Paraná. E está no meio da represa a fazenda submersa que viemos conhecer. Uma criação que só se revela quando chega a hora da comida. Piscicultura praticada em tanques gigantes, como o rio e a legislação ambiental da região permitem. Aí embaixo na água existem tanques rede de 20 metros por 6 metros, cada um com capacidade para produzir 100 toneladas de peixes por vez. O sistema brasileiro, na sua maioria, são gaiolas de 3 por 3, com a produção de aproximadamente 3 toneladas. Ou seja, uma mudança bastante radical. E o que isso impacta no nosso negócio da tilápia? Essas estruturas maiores, essas escalas maiores, acabam proporcionando ganhos de competitividade com redução dos custos de produção e, principalmente, a oportunidade de oferecer ao consumidor produtos mais competitivos em termos de preço. Desde 2001, a empresa reproduz espécies nativas. Só há 5 anos passou a investir também na criação de tilápias. O peixe de origem africana é um dos mais consumidos no mundo. Além do sabor suave, é resistente, adaptado ao sistema de produção intensivo e converte bem a ração recebida. A convenção alimentar é quantos quilos de ração você dá para o seu peixe, para o seu animal, para poder se transformar em peixe. Então, é nesse caso o peixe. Mas, quando a gente fala de bovinos, a gente fala de 14 a 7 quilos de grãos, de grãos de ração, para poder 1 quilo de carne. Agora, com peixe, já estamos falando na indústria do salmão de 1,1 para 1,4. Então, realmente, é a proteína que tem a melhor conversão. O Brasil é o maior produtor de gado, o maior produtor de frango do mundo e não tem por que não ser um dos maiores produtores de peixe. Assim como nos confinamentos de gado na pecuária, aqui, por enquanto, é só feita em gorda. Os filhotinhos vêm de fornecedores credenciados. É esse trabalho, no comecinho da vida, que vai garantir a qualidade final da tilápia. Essa empresa, no ramo há 30 anos, se especializou na produção dos alevinos. Dentro de cada uma dessas redes, existem 35 machos para 120 fêmeas. A tilápia fêmea guarda os ovos fecundados dentro da boca. Na natureza, ficariam aí protegidos por um bom tempo. Mas aqui, a cada 15 dias, os funcionários conferem peixe por peixe, retiram os ovos e levam para a maternidade. Essas bolinhas rodando são as larvas que nascem sem sexo definido. Com o controle da temperatura da água na maternidade e da alimentação nos tanques, é possível produzir tilápias machos que têm a maior demanda no mercado. Na engorda, o produtor rural quer engordar só o macho, porque eles crescem muito mais rápido. Então, com o processo da incubação artificial, nós temos uma garantia de fornecer peixes 99,5%, 99,8% machos. Isso é muito importante para quem faz a engorda de peixe. Mas um novo e importante passo promete aumentar a rentabilidade ainda mais. É o melhoramento genético a partir do DNA, valorizando características específicas de cada matriz. Com o melhoramento genético, eu vejo o tilápia tendo rendimento de filé de 45%. Então, a gente está falando em um crescimento incrível. E isso vai fazer com que o peixe chegue muito mais barato ao consumidor, que é o objetivo final. Começamos a distribuir ele esse ano. Vão chegar agora as gerações que a gente está trabalhando agora. Vão estar disponíveis daqui a mais uns dois anos. E as perspectivas são fantásticas para a entrada de um potencial genético que vai mudar a história da tilápia no país. Com um mês de vida e aproximadamente 3, 4 centímetros, os alevinos estão prontos para serem levados para as fazendas de engorda. Uma operação que precisa ser rápida e precisa. O oxigênio dentro dos sacos dura em torno de 20 horas. Por isso, a empresa tem 10 unidades em 6 estados para facilitar a entrega. Porque como as distâncias são às vezes muito grandes, a gente está transportando, na verdade, bebês. Isso aqui é uma maternidade. Você tem que ter um equipamento de transporte muito específico e um controle de logística muito bom para que você tenha uma eficiência nas entregas perfeita. Um mercado que tende a crescer, como esperam os produtores. A proteína mais consumida no mundo é de pescados. A média mundial é de 20 quilos por pessoa. No Brasil, o consumo é menos da metade. Entretanto, a produção e venda de tilápias cresceram 12% em 2018. E nós temos que lembrar que nós estamos importando aproximadamente 380 mil toneladas de peixe todo ano, que foi o que nós importamos no ano passado, para atender demanda de mercado interno. Algumas pessoas falavam, mas era bacalhau e salmão. Não, grande parte desses peixes são filés que a gente não sabe nem o nome para atender a necessidade. Então, nós temos uma demanda não atendida no mercado interno, que praticamente é o tamanho que a gente já produz hoje. Ou seja, 65% de toda a proteína animal no mundo é pescado. Então, nós não só temos uma oportunidade no mercado interno, mas principalmente para o mercado externo. O Brasil é o quarto maior produtor de tilápias do mundo, atrás da China, da Indonésia e do Egito. E vai além do prato. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará usa a pele da tilápia no tratamento de queimaduras graves e na recuperação mais natural possível da derme. A proposta já foi apresentada ao governo federal e a ideia é disponibilizar esse tratamento, que é mais simples e bem mais barato para os pacientes do SUS. E antes de encerrar, só mais um recadinho. A partir do mês de junho, o Agrojornal dá uma pausa na TV. Nós vamos preparar e produzir séries especiais e voltamos em breve junto com a Turma do Brasil Caminhoneiro. E a gente se mantém em contato lá no nosso canal no YouTube. O endereço você já sabe. É youtube.com.br agrojornaloficial. Curta, comente, participe com a gente lá. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra. Tchau! 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 Tchau!